É um absurdo isso, nós estamos em século XXI e a gente sofrer, a comunidade sofrer cidade interior com as faltas de energia elétrica. E nós ficamos sábado, mais uma vez, de sexta-feira às 18h30 até sábado às 3h da tarde, sem energia elétrica nos nossos transmissores. Isso é uma coisa inadmissível. E para isso a gente trabalha forte também na internet, para que o nosso ouvinte não tenha, o nosso patrocinador tenha pelo menos aí, para a gente poder atender ao nosso ouvinte. Por isso que a gente sempre diz, as redes sociais nossas hoje, elas são muito fortes, graças a Deus, graças a vocês que são nossos seguidores. Temos mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. E mais, claro, você pode estar fazendo no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Se você quer, vai lá na página Rádio Cultura, www.radiocultura.com.br e você vai ao vivo, vai escutar toda a nossa programação, minimiza e você continua fazendo o seu trabalho ali com tranquilidade. E tem outra também que você pode baixar o Rádios Net, Rádios Net, Rádios Net, e ali você vai baixar um aplicativo rápido também, leve, vai encontrar as rádios do mundo, a rádio do Brasil, a rádio do Rio Grande do Sul, procura lá a Rádio Cultura 1030. De igual forma, você vai levar a Rádio Cultura para onde você for, na palma da sua mão. Então, essa é a condição para a gente poder estar, então, junto com você em todas as ocasiões. E a gente, infelizmente, ontem também nós tivemos vários cortes de energia elétrica, aqueles cortes pequenininhos, aqueles que ajudiam os equipamentos. E se tem prejuízo, nós, por exemplo, tivemos prejuízo ontem, nos nossos transmissores, com aquelas quedas pequenas de luz, que aqui é para queimar os equipamentos, é uma beleza. Mas a gente tem que ir absorvendo isso. O que nos deixa mais chateados é o longo período sem o fornecimento de energia, que deveria ser um restabelecimento rápido. Estamos aqui, é bater uma chave, mas tem amigos do interior que levam cinco dias para bater uma chave no interior. Nós levamos praticamente 24 horas, um dia, dentro da cidade. Várias pessoas, não só nós, estavam sem energia elétrica. Agradecer a Jacques Oliveira Imóveis, na rua Júlio de Cassis, 1502, Companhia do Óculos, no Calçadão, Lentes e Armações, em dez vezes, Nilson Motopeças, na rua Osvaldo Aranha, 195, Móveis de Casa, é com certeza o menor preço, General Câmara, 1418, Funerária Ângelos Pax, na rua Júlio de Cassis, 1275, Mercado Ruber, professora Neuza Paz do Amaral, 219, bairro Fonseca, Clínica Santo Antônio Ambulatorial, General Câmara, 1,809, Era Energia Solar, na Osório, 482, Supermercados Vergara, General Câmara, 1,242, com estacionamento, na esquina. Laboratório Graça Betim, na rua General Osório, 1,120, também, Reverendo Silveira, General Câmara, 980, Ótica Xelim, na rua André Poente, 178, e Vrague, despachante documentalista de trânsito, aqui, na professor André Poente, quase em frente à Coríntia. Satisfação, estou recebendo, aqui nos estudos da Rádio Cultura, Daniel, é Daniel, né, Guetsky, sócio-proprietário, na Criador Agro Veterinária, Matriz, rua Júlio de Castilhos, 1,200, e já estão com a filial funcionando, na General Osório, 560 e 4, 564. Ali, entre a Afubra e a Linitron, com estacionamento próprio, tranquilo, para o pessoal poder fazer as suas compras, carregar ali, sem atrapalhar o trânsito. Satisfação, Daniel, bom dia. Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia a quem está na nossa escuta. É um prazer estar aqui conosco, com vocês aqui, mais uma vez, falando um pouquinho da Criador, da Criador Agro Veterinário. Isso. Pois é, vamos falar da Criador. Vamos, primeiro, vocês começaram aqui, tradicional endereço, na juridificação de 1,200, aí fizeram uma nova opção. O que levou, Sérgio, a ter mais um ponto para atender, facilidade para o cliente, que vocês abrirem a filial? Isso. Um dos critérios é essa parte do estacionamento, né, como a gente, no centro da cidade, está um pouco mais complicado para essa situação, né, A gente optou por um local com os produtos, toda a variedade nossa de produtos, e fácil do pessoal estacionar. Hoje a gente conta ali com três, quatro vagas de estacionamento disponível para o cliente. geralmente, sempre temos ali a bom senso ali, quem comprou, ele já libera e vem outro cliente, então a gente tem um fluxo bem bom e todo mundo que chega consegue estacionar. Tá. O que o pessoal encontra? Vocês estão usando, assim, a dois, a filial, ou como é que vocês estão se referindo a... A dois. A dois. Isso, a dois. Na parte do comentar com o pessoal é a criador dois. Criador dois. Isso. O que encontra na um, encontra na dois, está tudo... Isso, a gente está em fase de processo de transição de produtos, né, já temos uma quantidade bem razoável do mix que a gente trabalha, que hoje a gente trabalha com uns... em torno de uns sete mil itens, né, sete mil variedades, né? Isso, isso. Então, dentro disso tem o estoque todo, então a gente vai passando devagarzinho para lá. Isso. Vocês se diferenciam porque agro veterinária, vocês conciliaram o que o agro precisa ali do equipamento com a parte veterinária, a parte de medicação para o animal, né? Isso, toda a parte, isso, toda a parte de medicação, parte de cultivo, né, das estações ali a gente trabalha, parte de suplementação, né, suplementação mineral, parte muito forte na parte fumageira também. Sim. Cada vez a gente crescendo mais nesse ramo. Tá, e vocês, assim, como eu diz, como eu, todo pecuarista, todo homem do campo tem que ter um pouco conhecimento e tem que ter à mão alguns medicamentos, né, para mais ou menos ir dando para o gado ali, para o... Não é só para o gado, né, tem o porco, tem a galinha, tem o cabrico, tem o cavalo, tem a vaca, tem o boi, né, o cachorro, né, tudo precisa de um medicamento, isso tudo vocês têm. Isso, o nosso plantel de produtos ali é muito grande, é a mais completa da cidade, com orgulho de falar desse ponto, porque a gente trabalha, assim, em busca do que o veterinário receita, busca do que o pessoal está procurando para a sua propriedade, pessoal que necessita de um produto, se hoje a gente não tem, a gente trabalha com a entrega durante a semana, então, a gente tenta atender os 100% do que o pessoal precisa mesmo. Perfeito. Daniel, estamos falando com o Daniel Witzke, sócio-proprietário da Criador Agro Veterinária. Nós estamos já num período de inverno, oscilação de temperatura, existe alguma medicação, existe alguns cuidados especial que o criador, o pecuarista, o homem do campo, o homem rural, ele tem que ter com os seus animais, o homem? Tem, tem, sim. Prevenir é melhor do que muitas vezes remediar, né? Exato. Então, tem, tem, tem os cuidados, sim. Tem toda a parte de aumentar a imunidade do animal antes que baixe, antes que apareça mais problemas, que é normal de acontecer na propriedade. Então, ali a gente tem benefícios em produtos, a gente trabalha com veterinários presentes na loja, a gente tem o, tem o, a campo, né, veterinário que... Vai até a propriedade. Vai até a propriedade. Tem alguns casos sem custo nenhum, por cortesia da, né, da Criador, do laboratório que trabalha conosco, alguns que talvez até já estão na nossa escuta aí, já teve esse benefício, né, o acompanhamento da propriedade. Então, isso é um diferencial da Criadora Agro-Veterinária, chegando cada vez mais perto do seu cliente, do seu amigo que está ali sempre presente conosco. É bem diferente do humano, né? Não dá para trazer o animal para a Canguçu para consultar, tem que levar o veterinário até lá, né? Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Então, aumentar, o principal, aumentar a imunidade, né, do gado, no caso do rebanho, né? Isto. Para ele não sofrer essas doenças de inverno, né? Isto mesmo. O pessoal sempre fala de que a época de inverno, e eu sou urino do interior e tinha tambo de leite também, mas vaquinha magra, mas tinha, como se diz naquela época, né, a ordem à mão, não hoje, graças a Deus, evoluiu bastante, que o inverno, ele é menos leite. Tem como manter um pouco a produtividade, ter alguma medicação, ter algum suplemento para manter a produtividade do leite, da vaca leiteira no inverno? Temos, temos sim. Temos produtos específicos para essa situação. Antes, até mesmo do inverno, como pode ser o ano todo, mas temos, temos, temos produtos, geralmente receitados por veterinário, né, que é, geralmente, quem faz essa produção, ou quem já tem algum, já tem algum de preferência, eles todos, eles, né, conhecem o produto que trabalhamos, hoje a gente trabalha ali com toda a parte de hormônios, lactotopin, né, todo, todo para dar uma vantagem nesse caso, né. Deixo essa parte um pouco mais técnica para a parte dos veterinários, até a hora a gente pode pedir para alguém vir dar uma conversada com o pessoal, tanto na loja, como aqui através da rádio, que às vezes é mais fácil de encontrar mais pessoas, né. Chegar a uma. Chegar, isso. Chegar a uma informação. Isso mesmo. Do específico do produto. Porém, a gente tem, tem esse produto, temos, e tem uma saída bem boa por causa dessa, dessa, dessa argumento. Isso mesmo. Não baixar o pico de produção. Dar a produção de leite no inverno também, né. Isso. Porque dá uma queda, porque o frio, o animal já não se alimenta, arrepia o pelo, aquela coisa toda, né. Sim. Evidentemente, já vai começar a dar aquela, então, esse suplemento, ele vai garantindo, talvez não 100%, mas chega perto. Isso, isso mesmo. Hoje se fala muito em gado confinado, né. Gado confinado, basicamente, ele tem que ter uma visão especial dos suplementos que ele necessita. Vocês também trabalham? Trabalhamos, trabalhamos. Tanta, tanta fonte de, como é, né, básico é o, parte de suplementação de medicamentos, né. Isso. Promotores de crescimento, de engorda. A gente também trabalha com sais minerais, parte de rações também, adaptação de rumen, terneiros. Nessa época agora, né, baixa, tem muita, estão desmamando, né. Tem muita aquela coisa para não deixar tanto a mãe, a vaca, a vaca decair muito, né. Isso, isso. Então, ela, são muito feitos os mamis, né. Sim. Então, a gente tem, tem a parte ali para a parte de terneiros, toda adaptação de rumen, tem nutricionista atrás disso, muitas vezes a gente não consegue auxiliar ali, vai até a propriedade, a gente trabalha com duas a três empresas aí que estão sempre disponíveis para atender lá na propriedade. O que que se encaixa melhor para a minha situação. Muito bem. Manda um abraço aí para o Luiz Adir, está nos acompanhando aí, Eliane Rosa e a Jaqueline Mota, entre outros que também estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado através da live. Nós estamos falando, pulando sobre vários assuntos, mas são assuntos interessantes. Nós falamos no inverno, verão, os nossos campos aqui sofrem com carrapato, né. Isso. O inverno já não tem, o inverno ele fica quietinho ou tem carrapato no inverno também? O inverno tem alguma coisa. Tem também? Eita, bichinho danado, né. Ah, esse é... E judia o gado, né. Sim, sim. Perde peso. E aí vocês também têm a medicação para eliminar o carrapato? Temos. Isso aí a gente trabalha com todos os laboratórios, né, que tem um registro no mapa, né, são registrados, a gente tem todos, a maior parte do plantel, hoje usado mais na região, a gente trabalha com todos os produtos, né. Cada um tem a sua especificação, né, alguns precisam do injetável junto com o banho, outros precisam do purom junto com o injetável, isso conforme manda a propriedade ali, conforme a sua raça de animais que trabalham também exigem um cuidado às vezes um pouco maior. Perfeito. Darlan Turuton Aremberg, grande abraço para ti, Darlan, muito obrigado. O banheiro acabou, né, ou ainda tem? Tem. Tem banheiro aqui do gado mergulhar e saiu na outra ponta? Tem, tem, na nossa região aí tem muitos ouvintes aí, né, na toda a região aí. A gente atende tanto a cidade como a parte de, tanto aqui em Canguçu como as demais regiões aí que tem banheiro ainda, trabalham sim. Perfeito. Estamos conversando com o Daniel Guetsky, da sócio-criador, sócio-proprietário da Criador Agro Veterinário. A gente está falando vários assuntos. Claro que eu acho que isso é mais de em verão, mas não demora muito da surto de morcego, né, da surto de hiper de animal, né. E aí tem uma vacina, que é a da raiva, né? Isso. A vacina da raiva. E parece que é um custo insignificante diante do valor de um animal, né? Vocês têm? Dessa raiva a gente não trabalha. Até a raiva e da brucelose a gente não trabalha ainda, mas futuramente, né, a gente está pensando na Criador 2, a gente começar a trabalhar. Elas são as vacinas controladas, né? Ah, sim. Então, precisa que você faça, que o pessoal costuma fazer na sua propriedade, repetir ela e depois anualmente também seguir no mesmo critério. Ah, não deixar de fazer porque perde animais. Tem, é um custo tão baixo, né? Isso, isso. Né, que vale a pena, vale a pena ser aplicado. E vai o bichinho lá que eu não sabia a hora que ele vai chegar na, na, no, no, no rebanho, né? Isso, isso mesmo. A gente trabalha ali muito forte na parte de vacinas de carbuncle, que, né, essa a gente trabalha, parte de vacinas reprodutivas, parte de vacinas que agora do inverno pra cascos, tanto de ovinos e também bovinos. Toda aquela parte de vacinas nacionais pra cães, né? A gente tem ali. Isso. A Lourdes Souza, um grande abraço pra Lourdes Souza. Marlene Vergara, que hoje, né, deve de estar muito feliz com o resultado de sábado, né? Marlene, por que que nós fomos pro Paraná pra perder pra vocês, né? É brincadeira, né? Você podia ter perdido aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? Qualquer campo aqui, já seria, o campo canoçoense do Cruzeiro, da América aqui, já servia pra pelada do Grenal, né? Brincadeiras à parte, né, Marlene? Você fazia carbuncle, né? Carbuncle. Ele leva a chamada tristeza ou não é o mesmo? Não, não, é um constrimônio, né? Aí nesse, na parte, entra a parte Grenal Gasosa, Tétano, todas essas vêm nos benefícios na, junto com o mesmo frasco da vacina, né? Não, aí essa é um, é diferente. É diferente. O carbuncle vem de uma parte de infecção, né? E ela é muito rápida. Quem tem propriedades, quem cria bovinos, já conhece muito dessa doença, que ela é muito rápida, né? Geralmente, um dia pro outro, tu perde animais e perde, às vezes, mais que um na sua propriedade. Coisa brava. O Ederson Fonseca Nunes, Lourdes Souza, abraço pra vocês aí, que também nos acompanham na live. A gente vai nos assuntos, né? A gente não pega nos assuntos, a gente começou no leite, a produção, e eu volto a falar da vaca leiteira, que é outro prejuízo. É a mastite, né? É a que dá um seco, um teto, coisa parecida, né? Isso, isso mesmo. Ela começa, né? Tem explicações. Começa grau 1, grau 2, grau 3, né? Isso começa simples, que a pessoa faz o teste que chama-se da raquete ou da caneca, né? Viu, notou ali um grumezinho, né? Um leite diferente do normal, né? Isso. Aí passa pro teste da raquete, é constatado mamite. Isso a pessoa pode fazer diretamente na sua propriedade. O custo é muito baixinho. E vocês têm toda essa medicação? Têm toda a medicação, têm todos os seus utensílios para fazer essa análise e também parte de inicial, né? Tem tanto anti-inflamatórios, tem as bisnagas, tem partes de antibiótico. Isso a gente ali é bem completo. Isso. Ainda continuando no tambo, hoje está mecanizado pelas ordenhadeiras e ali tem que ter produtos, né? Que tem que ter um cuidado específico. Vocês têm tudo para a ordenhadeira? Temos tudo. Temos parte de detergente, tem neutro, temos alcalino, ácido, temos sanitizantes. Então, ali temos... Aí a pessoa nos pergunta, pode ser usado na minha... Limpar a minha calçada? Pode, pode ser usado também para limpar a sua calçada, pode ser usado para limpar, né? O próprio local onde é feita a ordenha também? Pode ser, isso, isso mesmo. Aí a gente tem ali, a gente destina ali, olha, esse seria melhor para essa situação do que outros. Então, a gente tem que não abranger só a parte do... A limpeza do equipamento. Isso, isso. Ela pode ser aplicada no geral, né? Isso, isso mesmo. São tudo conforme registro manda, né? Então, tu pode ser usado... Claro, sempre preferência ali usar uma luva de... Sim. Uma luva de latex. É normal para usar produtos, né? Produtos de higiene, né? Isso aí é sempre aconselhável a pessoa usar, né? Muito bem. Diego Fonseca. E aí, Diego, como é que está? Um abração, vocês estamos aí acompanhando também pela live. O Daniel Guetsky, sócio-proprietário da Criador Agro-Veterinária. Pois não? Disse para o Diego mandar uns brindes para nós fazer o sorteio. O Daniel, né? Não, o Diego é o sócio... O Diego Fonseca é o sócio-proprietário, o segundo sócio. Ah, pois é, né? Ô, Diego, tu te escapou de hoje, hein? É, depois, Edu, na outra a gente vai trazer uns... Tem que trazer uns brindes aí para sortear na live, né? Tá boa, né? Então, temos uma conversa bacana aqui com o Daniel, falando aí a respeito. Nos tempos estão terminando, infelizmente. Tem mais um bloco de conversa ali para a gente também atender. E ficou vários outros assuntos. Daniel, a Criador 2, na Generosório, 564, ao lado da Linitron, um pouquinho para cima da Linitron e da Afubra. À esquerda, quem sobe? À direita, quem desce? Um pouco abaixo do ambulatório do sindicato ali, que o pessoal também se identifica. Em frente à padaria Espigão, ali está uma porta de vidro muito bonita, né? Que vocês estão ali atendendo com o estacionamento. O pessoal que vai comprar já chegou? Já pode estacionar? Isso, isso mesmo. Já chegou, já pode estacionar ali? Pode estacionar direto, né? Três ou quatro carros, dá tranquilo de vez ali. Tranquilo, tranquilo. E a livre já carrega tudo? Pode, de repente, comprar aqui por causa do estacionamento, pegar lá? Não tem ação? Pode, pode, sim. Isso aí a gente está trabalhando, como a gente fez essa abertura há pouquinho tempo, a gente está cada vez se ajustando, se adaptando, mas tranquilo, pode sim ser feita essa compra, como muitas pessoas fazem pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, isso. Ah, e hoje é uma grande ferramenta, né? Isso. Qual é o WhatsApp da loja? O WhatsApp está nos celulares tanto meu e do Diego, né? Ah, sim. Aquele que a gente divulga todos os dias. Isso, isso mesmo. Temos, assim, muitas pessoas nos ligam pelo WhatsApp, né? Conseguem me mandar no ônibus, conseguem deixar separado para me pegar daqui a pouco, conseguem me encaminhar dentro da cidade. Toda a gente consegue, porque hoje o Pix é tão fácil, né? A pessoa pode pedir seus produtos, a gente manda o valor pela tela, né? A pessoa faz o Pix, depois quando se dirige o produto, já se dirige com a parte do cupom fiscal, né? Tudo certinho. Hoje é um nosso orgulho a gente trabalhar certo. Então, todo cliente que vai chegar até a criadora agro-veterinária, ele vai sair com o seu cupom fiscal, com QR Code, tudo dentro da receita, tudo certinho, sem problema nenhum. Quem deseja colocar CPF na nota, pode colocar, né? Toda a parte, quem precisar de DANF, também, aquelas notas maiores. Isso, maiores. Toda a gente está apto, sempre trabalhando certinho, graças a Deus. Pelo CFAZ, né? Isso, tu mesmo. No site, tá. O Ildomar Albre, também está nos acompanhando. Obrigado, Ildomar. Para nós complementar, nós falamos de um animal maior, mas a criadora também trabalha com insumos, suplementos, medicamento para o gado, né? Cavalo, porco, cachorro, gato, aves, o que tiver de bicho se movimentando na propriedade, a criadora tem... Ovinos, isso. Ovinos, né? Tem uma grande parte, né? Sim. Tudo encontra ali na criadora. Ah, sim. Esse mix a gente abrange bem, né? Abrange todos, todos os animais da propriedade. Muitas vezes, né, o veterinário já destina ali o que o pessoal precisa. Então, temos sempre esse apoio. Então, estamos aptos a atender toda a propriedade. Muito bem. Conversei com satisfação com o Daniel Guitzki, da Criador Agro Veterinar, sócio-proprietário. Um, aqui em frente ao Banco do Brasil, e dois, na OZOR 564, ali, ao lado da Linitron, em frente à Padaria Espigão, ali você encontra com estacionamento. Muito obrigado. Dá um abraço aí no Diego, também, que está nos acompanhando aí, que é o outro sócio contigo aí. Muito obrigado. Em breve, então, estamos aí de novo. Com o brinde do Diego, hein? Isso. Aí, vamos puxar o Diego para cá. Ó, é, vamos trazer um brindezinho. Abre bom, viu, Diego? Tá certo. E, além disso, tem erva mate para o chimarrão, né? Dá boa. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado. Dá um abraço na turma lá. Então, tá. Muito obrigado, Geraldo. Em breve, aí, também, vamos ter mais apoio aí no novo empreendimento, sequência ali da Criador. Mas, aí, vai ser divulgado aí. Um abraço aí para a dona Jaqueline. Tá bom, então. Olha aí, ó, está chegando com novidade. Tá, já, vai ter a Jaque Variedades aí. Em breve, vai estar aqui também para vocês aqui. E o apoio da Rádio Cultura. Que coisa boa. Começou, se você quiser, a gente volta já. Cultura. Cultura. Lojas.